Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui nós temos uma série intitulada Arze Pulsazione e hoje nós vamos falar sobre a música de dança do século XVI e XVII que está diretamente ligada aos instrumentos de cordas pulsadas. A folia é de origem popular ibérica, passa pela Itália, mas é incorporada no ambiente aristocrático francês. Existe uma conexão entre o repertório de guitarra barroca e essas danças populares da época. A folias, por exemplo, foi uma dança usada nos livros de guitarra barroca para ensinar a técnica de rasgueado. O tema musical da folias é curto, então para se aprender uma coreografia completa, ele deveria ser repetido várias vezes. O músico, então, precisava improvisar adicionando variações. A dança hoje é uma diversão, mas naquela época ela era parte essencial dos hábitos europeus. Simplesmente o ato de aparecer era uma arte, principalmente na França. Essa arte fica evidente na sofisticação das roupas, perfumes, sapatos de salto e também na publicação de tratados de dança que ensinavam as coreografias das danças da moda europeia. Essa cultura coreográfica explica por que a dança era tão praticada na França. Os cravistas, os violinistas e alaudistas tocavam música de dança. No século XVI, os primeiros editores franceses de música instrumental deixaram um legado de danças. Existe tanta informação sobre a folia que um colecionador holandês reuniu num acervo que está disponível numa homepage. Eu vou deixar o link dessa homepage na descrição aqui embaixo. A folia não é entendida apenas como um tema musical, mas também como uma sequência harmônica fixa, que já era praticada anteriormente no repertório de Viuela, no século XVI. Muito semelhante ao Passamés Antico, a romanesca e também as canções polifônicas preservadas nos cancioneiros ibéricos. A chegada da folia na França impulsionou compositores a escreverem música usando esse tema. Francesco Corbetta, o italiano que trabalhou na corte do rei Luís XIV na França, foi o responsável pela divulgação da guitarra barroca e da folia com esquema de acompanhamento. Suas versões já contêm a linha de baixo em métrica ternária, segundo o tempo pontuado, o que se torna uma característica que aproxima a folia da sarabanda. Os livros de Corbetta contêm variações sobre a folia. A primeira versão é de 1643. A versão de 1674 de Gaspar Sanz é baseada na versão de Corbetta. Neste mesmo canal, existe uma interpretação de uma folia com guitarra barroca e viola da gamba. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, logo aqui embaixo. Se inscreva nesse canal, deixe sua pergunta e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho